Quando se fala de devoção, se fala de santo, se fala de alguém que viveu, você tem uma devoção, pede a intercessão, inspira-se na vida daquela pessoa. Quando se fala de devoção a um anjo, não tem como a gente dizer, ó, ele viveu, eu sou inspirado na vida dele e tal. Então, como é que eu caracterizo uma devoção a um anjo que não é um ser como eu, e se existe, tipo assim, é diferente quando é uma devoção a Santo Antônio e uma devoção a São Miguel, como se existissem dois tipos de caminhos devocionais, ou não? É o mesmo caminho devocional, tanto para São Miguel, que não foi homem, assim, né? Não foi homem, como para Santo Antônio, para São Francisco. É a mesma característica devocional que eu tenho a São Miguel e a um santo que foi humano, por exemplo? Como característica, não, porque com o santo humano, nós nos identificamos com as fraquezas, como modelo de alguém que superou a si mesmo, de imperfeições, porque o santo é um imperfeito que deixou com que Deus habitasse nele. Santidade nada mais é do que deixar de ser inundado pela santidade verdadeira que é Deus. Agora, os anjos, nós temos a devoção a eles pelo modo como eles são. Então, quem são os anjos? Os anjos, nós vamos ver a realidade deles já no nosso creio, na nossa profissão de fé. Quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis, visíveis e invisíveis. A realidade visível somos nós, sensível, esse mundo criado. E a realidade invisível é a realidade celestial, daqueles a quem nós não vemos. A realidade insensível, que não tem os sentidos como nós. Agora, por tradição, por revelação, até mesmo nos próprios textos bíblicos, nós vamos ver que no céu, Deus, quando Ele cria, na criação, a Santíssima Trindade, nesse gesto maravilhoso de criar, porque a criação o que é? Segundo um autor, um grande teólogo russo chamado Sergei Bulgakov, ele diz que a criação nada mais é do que uma explosão do amor de Deus. É Deus querendo comunicar o seu amor. Porque, diga-se de passagem, e aqui entra a realidade do esvazenhamento do próprio Deus, que na teologia nós chamamos de quênus, Deus em si mesmo se basta, Ele não precisa de ninguém. Por que Deus precisou de criar? E isso foi uma das grandes questões, sobretudo na Idade Média, que se perguntava sobre o mistério da criação, por que Deus criou? Alguns diziam, ah, Deus criou para sua glória, para mostrar sua glória, mas Ele precisa disso? Não, Ele não precisa. O amor não precisa de ser reconhecido, quem ama é gratuito. Por que Deus criou? Ele criou por livre e espontânea vontade, por amor pelo seu ágape divino, desejando trazer à existência seres diferentes a Ele, feitos por Ele, mas vocacionados a participar de sua vida. Então, Deus cria a realidade invisível, os anjos. E isso é onde nós encontramos? Alguns teólogos, por exemplo, passam em Boa Aventura, e nós vamos fazer aqui um, vamos passar por vários grandes mestres aqui nessa conversa, São Boa Aventura, ele diz para nós que existe, por exemplo, no capítulo 1 de Gênesis, quando diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, quando Deus cria uma coisa, Ele a cria perfeita. O Senhor não cria o caos. Logo em seguida diz, mas a terra era informe e vazia. Aqui, alguns teólogos, alguns angelólogos vão dizer que nesse vazio, que nessa escuridão, nesse caos que tinha, foi aonde aconteceu a batalha no céu. Alguma coisa no mundo espiritual aconteceu para que a escuridão pairasse sobre o mundo criado, o mundo visível criado. Então, aqui se dá a se entender que os anjos, eles tiveram alguma coisa. E aqui entra a tradição da igreja, entra também a tradição judaica, entra também interpretações dos textos, que para nós, e isso que é muito importante, que aí eu volto no método histórico crítico ou estruturalístico, que lê o texto por ele mesmo e diz, é isso e acabou, o texto não quer dizer isso. Não, a gente não vive só como católicos, nós não vamos somente na Sagrada Escritura, nós também escutamos o que é a tradição, o que os grandes mestres, o que o magistério nos diz. Então, essa tradição, que é também iluminada e tem como base a palavra de Deus, ela reverbera nos ensinamentos dos apóstolos, nos ensinamentos dos padres e até mesmo, claramente, nos ensinamentos dos grandes judeus que aqui nós bebemos. Então, o que que se fala na angelologia? E aqui eu trago o São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai ensinar para nós que Deus dá aos anjos a possibilidade de conhecer os seus mistérios. Então, Deus cria os anjos e não os cria como a gente pode pensar, às vezes, em série, como robôs. Mais ou menos igual aqueles robôs do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, que tudo assim. Não. Cada um tem a sua individualidade. E no mundo criado, seja no mundo visível como invisível, existe somente dois seres que possuem o dom da razão e da inteligência, ou vamos colocar aqui, do intelecto, que somos nós e os anjos. No mundo invisível, em toda a realidade invisível que nós não conhecemos, somente os anjos, os seres celestiais, possuem intelecto. E isso faz o quê? Faz com que os anjos se tornem o quê? Pessoas. E, Guto, existe uma palavra que define, e essa palavra foi trazida por Boécio, um grande filósofo e teólogo da igreja, que depois também inspirou São Tomás de Aquino, nos grandes medievais. e Boécio, ele foi o primeiro teólogo que identificou o nome pessoa. Quando eu tenho... Como em latim a palavra pessoa vem do latim ipseita, ou ipse. Ipseita significa aquele que vive por si mesmo, aquele que tem autonomia. Ora, eu tenho autonomia para dizer sim ou não. Isso. O cachorro tem? Não. Por quê? Porque o cachorro é irracional. Depende do dono, né? Depende do dono, porque às vezes o dono é o cachorro também. Vai que o cachorro é o dono, né? O cachorro é o cachorro. O cachorro é o cachorro. Obrigado.